Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky Galababes de volta aqui em Dons Me Born aqui no canal do Wacky, mas por ter vocês comigo. Cara, eu quero muito te agradecer de continuar deixando aí o seu comentário pedindo por mais episódios, deixando esse like, divulgando esse vídeo. Cara, tem ajudado demais e é por isso que a gente tá com essa campanha aqui até agora, tá? Vou pedir pra você continuar fazendo isso pra que a gente continue trazendo mais episódios. Vamos comigo, galera, porque eu quero discutir um pouquinho aqui sobre as coisas que nós fizemos, alguns erros, alguns acertos aqui. Vem comigo. Galera, vamos lá. Então isso aqui é a nossa cidade, o Wacky Town. Inclusive, eu tinha comentado com vocês sobre como trocar o nome, né? E eu tinha redescoberto... Aqui, pronto. É aqui que a gente se troca o nome. Eu tinha redescoberto e eu queria mostrar pra vocês, pra alguém que, sei lá, de repente tá conhecendo o jogo por aqui, também ficar ligado nisso aqui. Galera, é o seguinte, presta bem atenção. O que eu descobri aqui que nós temos feito e que poderia ser melhorado e tudo mais? Primeiro, nós esquecemos de mexer com a tecnologia, tá? E aquela parte da medicina básica, das ervas medicinais e tal, que eu tinha comentado, é isso aqui. A gente não tinha pesquisado essa medicina básica aqui. Eu preciso dela. Eu vou terminar ela, vou concluir ela imediatamente, já que a gente tem um monte de tecnologia meio que estocada ali. Então, isso não é tão ruim assim. Vamos fazer medicina básica, depois... Ah, adoraria... Adoraria conseguir empilhar várias aqui, mas aparentemente não dá, né? Tudo bem. Vamos fazer medicina básica, depois produção do saquê. Depois nós vamos com idade média aqui, justamente pra habilitar a prefeitura nível 3. Inclusive, deixa eu até ver aqui. Prefeitura nível 3 vai desbloquear imigrantes e sequestros. Tenho a mínima ideia do que é sequestro, pra ser muito sincero. Imigrantes é literalmente pra trazer mais gente aqui pra nossa cidade, tudo bem? E outra coisa que vai desbloquear o que mais também. Eu vou receber uma loja de cartas e vou receber mais 10% da produção de mini pedreira. Isso é muito interessante, tá no próximo nível, tá? A gente vai fazer isso. Eu tô com a sensação, galera, de que o meu volume aqui tá um pouco mais alto. Talvez seja o meu fone, não sei. A configuração tá normal. Ok, whatever. Galera, é o seguinte. O que eu tenho como objetivo nesse próximo episódio, tá? Nesse episódio, não no próximo, nesse episódio. Nesse episódio, eu gostaria de comprar essa parte aqui, pra que a gente tenha acesso ao depósito de minério de carvão, tá? Dessa maneira, nós vamos economizar bastante madeira na produção de carvão. Ao invés de produzir carvão a partir de madeira, nós vamos produzir carvão a partir da mina. Eu acho que isso vai ser muito melhor, né? E dessa forma, nós vamos liberar mais madeira. Repara, a gente não tá conseguindo construir, não tá conseguindo fazer um monte de coisa aqui por conta da madeira mesmo, ok? Vamos lá pra árvore tecnológica. Fizemos aqui a medicina básica. Deixa eu só me lembrar aqui. Isso aqui vai diminuir o consumo de madeira, dessa forma de que eu comendo. Isso aqui dá usança de ovelha, tá? Eu realmente não quero nada disso aqui. Eu quero produção disso aqui agora. Deixa a produção do saque aí acontecer. Produção do saque já foi. E agora vamos aqui para a idade média, tá? Vamos pesquisar a idade média aí. Eu realmente acho que vale a pena a gente fazer isso. Eu quero comprar uma caixinha dessa cervejaria de saque. Vamos colocar uma produção... Cara, olha o tamanho disso aqui. Adoraria que fosse menor, hein? Meu Deus do céu. O negócio é gigantesco, cara. Não daria nem para colocar aqui. Uau. Nem para colocar aqui daria. Tá, eu vou precisar arrumar um lugar para colocar isso aí, galera. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Beleza, galera. Acho que arrumei um lugar aqui minimamente decente. Deixa eu só ter noção. A gente vai tomar um pouquinho de espaço aqui da parte das árvores. Mas tudo bem. Eventualmente a gente ia mover aquilo ali de lugar. A gente já tinha ideia sobre isso. É para medicinal. A gente quer essa coisa aqui com certeza. E isso aqui eu vou querer colocar ele justo. Adoraria que fosse um pouquinho. Vai para lá. Mas não vai dar. Vai ter que ser aqui mesmo. Poderia ser assim, né? Então eu arrumaria menos espaço. Tá bom. A gente vai fazer isso. Olha só. Vamos demolir essa estrada aqui. Perfeito. E daí nós vamos colocar a cervejaria de saque. Justamente nessa linha aqui. E vamos passar uma estrada daqui para cá. Acho que isso aqui ficou ótimo. Vamos inclusive demolir isso aqui de novo. Beleza. E se der, nós vamos botar um estoque aqui. Eu não sei se vai dar. Deu. Perfeito. Ok. Eu quero esse estoquezinho aqui. Vai dar muito bom. Então temos a cervejaria de saque. E temos as outras cidades. Está nas outras casas. Nesse momento, as outras casas são prioridades para mim. Está chegando medicina? Eu espero que sim. Ok. Tem comércio aqui. Vamos vender bastante couro aqui. Como é que a gente está de medicina? Chegaram 20 medicinas agora, né? Então, menos mal. Vou vender o máximo de couro possível aqui. Afinal de contas, nós não estamos usando couro para nada, né? Vou precisar ir fazendo isso aqui justamente para conseguir grana para outras coisas aqui, galera. Então, vamos fazer essa parada aí. Nesse momento, tem uma galera aqui que está mal, né? Está doente e tudo mais. E nós ainda não colhemos arroz? Não, não colhemos. Temos peixe, temos tudo aqui, mas não temos arroz. Daqui a pouco a gente vai ter um monte de arroz, né? Essa é a grande sacada. E assim que a cervejaria de saque aqui fica pronta, daí nós vamos ter um monte de saque. Legal. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Outra coisa que eu deveria estar fazendo também é diplomacia com essa galera. Meio que dando dinheiro, enfim, fazendo alguma coisa assim para trazer esses caras diplomaticamente para o meu lado mesmo. A gente não ter problemas com esses caras. Principalmente aquele cara que está mais próximo ali de mim. Esse aqui, por exemplo, ele tem um relacionamento normal. A gente pode declarar amizade, pode fazer um monte de tranqueiras aqui. Bem-vindo à Idade Média. Nós fizemos a nossa pesquisa aqui provavelmente. Por isso que chegamos na Idade Média. Eu posso pegar aqui 10% de produtividade na fazenda dentro do raio de celeiro. Ou geologia que mini esgota-se 50% mais devagar. Cara, 50% mais devagar é muito, né? É insano isso aqui. Geologia é insano. 10% a mais de produtividade na fazenda é muito bom. Mas isso aqui é insano, tá? Isso aqui é insano. Não precisar ficar procurando. Isso vai ser muito bom. Outro bônus de era. Vamos ver aqui. Eu tenho produtividade para cerveja, vodka. Isso aqui talvez seja o que a gente vai trabalhar. E 20% de produtividade para ferreiro e oleiro. Talvez no longo prazo isso aqui seja melhor. Mas eu quero ir com essa parte aqui do álcool e tudo mais mesmo. Muito bem. Evoluída a escuridão para a Idade Média não é a tarefa fácil. Deixe esta ser uma pedra piscante em direção à Idade do Iluminismo, meu amigo. Tamo junto. Muito bom. Nós poderíamos aqui habilitar a Siderurgia justamente para habilitar a Fundição de Ferro. Muito interessante, tá? Muito interessante para ser muito sincero. 100% a mais da colheita de madeira. Cara, eu gostei. Gostei. E vai ter um depósito de armazenamento aqui para armazenar mais coisas provavelmente, né? Ok. Eu gosto disso aqui por causa do rendimento da colheita de madeira, tá? Vamos com isso aqui. Vamos com isso aqui e depois a gente pega outras tranqueiras, hein? Legal. Acho que estamos evoluindo muito bem. Vamos aqui no comércio. Vamos vender aqui o máximo de couro de novo. Eu poderia vender também mobília, tá? Mobília deve valer uma bela grana e de fato vale. Poderia vender 60 mobílias aqui. Isso aqui daria uma bela grana. Vamos fazer isso? Vou fazer isso, galera. Vou fazer isso porque isso já me habilita a reivindicar, por exemplo, essa província aqui, tá? Eu mesmo que quero fazer isso. Comprar uma mina de carvão? Quero comprar uma mina de carvão. E eu poderia fazer uma mina de carvão de que lado? Aqui, por exemplo, daria uma mina de carvão. Desse outro lado aqui, tá? A região tem que ter, né? Não tem o que fazer. Aqui também daria. Cara, eu vou fazer essa mina de carvão aqui e vamos passar, inclusive, a estrada pra ela aqui. Porque ela tá muito próxima, tá, galera? Ficou muito próxima aqui da região que a gente precisa realmente ter essa mina de carvão. Então eu gostei dessa ideia aqui. Outra coisa que eu quero fazer é justamente ampliar o nosso pátio aqui de... Vou colocar ele aqui. Pronto, ok. Isso aqui tá ótimo. Bota esse pátio aí. E vamos também... Deixa eu colocar aqui pra cortar sem ser árvore frutífera. Árvore nessa região aqui, tá? Isso aqui vai dar bom. Sem ser árvore frutífera, eu quero cortar árvore nessa região. Sem ser árvore frutífera, eu quero cortar árvore nessa região. Porque a gente tá completamente sem madeira. E madeira aqui pra gente vai ser muito necessário nesse momento, né? Uma coisa que eu preciso decidir, na verdade, é onde também nós vamos colocar principalmente o nosso reflorestamento. Essa região aqui me parece uma ótima região pra reflorestamento, mantecaça e coisas desse tipo. Talvez eu realmente utilize essa aqui, tá? Talvez aquela ali seja o caminho a ser tomado. Vamos ver, galera. Vamos ver. Pessoal, tava dando uma olhada aqui também, ó. Se a gente aprimorar o minimalismo aqui, nós vamos consumir 30% a mais de recursos. É praticamente nenhuma madeira, né? Então, isso aqui meio que vale a pena. Eu poderia tirar um desse e jogar esse livro de sustentabilidade justamente aqui na carvoaria de novo. Ah, meio que ficou elas por elas, né? Mas são os principais lugares que consomem madeira. Eu fico contente de a gente fazer isso aí. Uma coisa que vai ser importante aqui pra gente é continuar comprando medicamento. Infelizmente, meu medicamento todo já foi embora. Vamos comprar um máximo de medicamento aqui que der nesse momento. Vou até ver como é que será que tá o... Será que erva medicinal é melhor? Sinceramente, eu não sei. Vamos tentar aqui comprar um pouco de erva medicinal. Nossa, eu não tenho tanto de grana. Comprar aqui 20 ervas medicinais e vender aqui um tanto de couro, talvez. Ok? Dessa forma, a gente gasta 45 dinheiros, traz erva medicinal e é isso, né? Faz essa troca aí pra gente conseguir trazer um pouco mais de erva medicinal pra gente. Pessoal, o que que eu vou fazer? Eu tô achando que eu vou colocar um campo grande aqui, ó. Desse lado mesmo, porque a gente não tem muito lugar pra fugir também. E nesse lugar aqui a gente vai plantar erva medicinal. Ele tá fora do campo aqui de arroz. Então, eu acho que tá tranquilo aqui. Pessoal, olha que interessantíssimo aqui, ó. Nós estamos produzindo isso aqui. Inclusive, deixa eu colocar a carta de manutenção nele aqui. Não tem por que não. O arroz tá aqui do lado, olha só. Nós temos bastante arroz aqui. Nós vamos trazer o arroz pra cá e do arroz a gente vai produzir saquê. Tudo bem? Então, saquê é mais um produto de luxo aqui pra nossa galera. Vamos ver que tipo de aprimoramento que tem. Isso aqui vai custar 12 pedras. Aumenta a produtividade se tiver mais cervejarias, etc. Ok? Isso aqui aumenta simplesmente a produtividade gastando pedra. É que vale a pena. Isso aqui nós poderíamos gastar madeira e consumir menos recurso. Nesse momento, a nossa produção de saquê é gigantesca, né? Eu não preciso me preocupar em gastar madeira, que é uma produção que a gente tem baixa, pra produzir, pra economizar arroz, pra ser muito sincero. Arroz a gente tem muito, madeira a gente tem pouco, então não faz o mínimo sentido. Olha só, galera, tivemos a primeira casa nível 3. Olha que bonitona que ela ficou. Caramba, muito legal, cara. Gostei disso aqui, de verdade. Muito, muito, muito legal. Eu tô esperando aqui um pouquinho, pessoal, pra gente fazer mais comércio, tá? Comércio aqui tá sendo meio que prioridade pra mim nesse momento. E eu gostaria que alguém viesse construir ali também. Vamos colocar mais um construtor, por favor? E assim que nós tivermos espaço pra mais um construtor, e a gente contrata ele pra ajudar na construção das coisas, porque realmente tá faltando aqui. Se eu não me engano, nesse momento a gente tá tentando construir a mina de carvão, não. A mina de carvão tá construída. Ah, falta o pátio de armazenamento, falta bastante coisa aqui pra ser construída, na verdade. Uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é, de fato, comprar essa região aqui, porque eu quero fundar uma olaria aqui, tá, pessoal? Eu já dei uma olhada nisso, a gente precisa fazer exatamente isso. Deixa eu continuar vendendo couro aqui. A gente tem muito couro, tem muita comida também, comida em abundância agora. Será que fazer diplomacia pra fazer essas trocas não seria uma ideia? Vamos tentar, pessoal? Deixa eu ver aqui. Amigão, o cara tem quatro exércitos. Uau, quatro exércitos. Vamos lá, eu quero te dar recurso. Eu vou te dar... Vou te dar arroz, cara. Vamos te dar arroz aqui. Eu vou dar... Toma cem arroz pra você. Você vai ficar felizaço, né? Eu espero. Confirma aí. Dei cem arroz pra ele. Essa é a sua maneira de se curvar no meu poder patético. O cara é meio... Meio meh, né? Vamos ver se a gente consegue uma amizade com esse cara aqui. Vamos dar cem arroz aqui pra ele. Confirma aí. Ah, aqui é o Fecha Generosa. A gente mesmo mostra um grande potencial pra aliança futura. É isso. Então, com esse cara aqui, provavelmente, eu vou conseguir aliança com esse cara aqui. Ele é simplesmente filho da mãe mesmo. E pra você, vamos adicionar recurso aqui. Será que eu consigo dar cem arroz? Eu, sinceramente, não sei. Na verdade, consigo. Eu tenho 900 aqui, então. Confirma esse presente aí. Sem arroz. Atos de bondade, não sei o que. Duradores, etc. Então, bacana. Essa galera aqui tem 37 população. Esse cara aqui tem 46. Esse cara aqui tem 37 também. Então, seria interessante, ó. 46, 57 presentes e tal. Vamos declarar amizade aqui com esse cara. Fiz amizade. E tá tranquilo. Talvez, em algum momento, a gente consiga propor a aliança. Eu preciso de 100 aqui de relação. Tá. Vamos dar outro presente pra ele. Qual outra coisa que a gente tem bastante, pessoal? Eu tenho bastante peixe. Eu tenho... Vamos dar carne. Eu acho que carne a gente tem bastante coisa aqui. Dá 200 carnes pra esse cara. 250, vai. Vamos garantir aqui a amizade com ele. 250 carnes. Splendid. Outra medida que se fortalece, ok? É que a gente tá. Geral. Vamos propor uma aliança. Aceitou-se o meu aliado. Então, pronto. A gente tem um aliado ali. Tá tranquilo. Foi até sossegado ganhar esse aliado, né, galera? Foi até sossegado. Pessoal, eu vou fazer uma mina de ferro aqui também. Perto da nossa pedrinha. Ops. Já quase cliquei errado aqui. Eu quero aumentar a produtividade agora. Acho que isso tá ok. Vamos fazer isso. Vamos aumentar a produtividade. Isso aqui tá maravilhoso. E aqui eu quero simplesmente passar a minha estrada pra cá agora. Perfeito, ok? Deixa essa estrada passada aqui. Então, agora nós vamos ter uma mina de ferro justamente funcionando ali naquele ponto, né? Aqui nós já temos nossa mina de carvão funcionando. Eu vou gastar um pouco de pedra aqui pra aprimorar isso aqui. Com todos os espaços dos trabalhadores. Obtenho 20% de produtividade a mais se eu estiver mineirando com todo mundo. Isso aqui é bem interessante, né? Mais produtividade. Só que eu não quero gastar essa grana agora, tá, galera? Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu quero... Vamos vender o máximo de pedras aqui. Perfeito, ok? Vendi. Vamos pra árvore de tecnologia. Na árvore de tecnologia. Cara, tem muita coisa que eu quero aqui, tá? Só que a primeira delas... Eu sinceramente acho que é tijolo. Não vou ser. Eu quero tijolo. Pronto. Quero tijolo, por favor, tá? Quer comprar uma carta de função? Adoraria. Caramba, é o pior que eu preciso da carta de função. Senão não adianta nada. A gente começar a produzir aço e tudo mais. Senão não adianta nada. Cara, só que eu não vou fazer isso, não. Vou fechar isso aqui e tal. E aqui eu quero comprar essa zona aqui. Essa zona aqui é bem importante pra mim, tá, pessoal? Eu realmente tava esperando isso aqui. E essa estrada aqui... Vou trazer pra cá. Vou trazer ela pra cá. E vou trazer... Até... Ué. Ah, nossa, a fazenda ela vem até aqui. Por isso que eu não tô conseguindo enxergar. Ah, é porque aqui tem uma montanha. Tá, entendi. Então tem esse problema aqui, né? Ok, tá bom. Bom entender. Só que esse poço de argila aqui, que era o cara que eu queria construir, tá, pessoal? Eu queria meio que construir ele aqui assim, ó. Tudo bem? Então eu vou construir aqui um poço de argila pra gente. Poderia ser até aqui assim. Não tão longe. É. Acho que aqui assim, esse poço de argila, ele vai muito bem. Obrigado. E vamos conectar essa estrada aqui. Perfeito. Então, com o poço de argila, a gente vai ter mais capacidade de fazer mais um monte de coisa aqui. Vamos que vamos. Beleza, pessoal. Estamos finalmente produzindo aqui nossas ervas medicinais, tá? Então daqui a pouco, eventualmente, teremos a produção de ervas medicinais aqui. É uma zona que tem uma bela eficiência, inclusive, uma bela fertilidade. Então, creio eu que nós vamos produzir bastante coisa. Eu acabei optando por colocar duas casas nesse setor aqui. Hum, ficou ruim. Na real, ficou ruim. Não tinha pensado direito. Por isso aqui está ocupando o espaço que vai servir aqui pra mais arroéis. Quer saber? Apesar de ainda achar que nós precisamos de casas aqui, eu vou realmente demolir essa parada aqui. Não vou deixar essas casas aqui, não. Talvez faça sentido, na verdade, colocar casas um pouco mais nessa região aqui. Nós vamos precisar de casas aqui, eventualmente, tá, pessoal? Não tem muito pra onde correr. Acho que eu vou colocar uma casa aqui e outra aqui. Vou começar uma estrutura realmente aqui pra casas nessa região, tá? Vou até trazer isso aqui pra cá, sim. Acho que vai ficar legal essa estradinha pra cá, a galera morando aqui e tal. Isso aqui tá tranquilo, tá? Deixa isso aí dessa forma. Deixa eu só clicar aqui. A estrada pegou um pedacinho aqui, mas por enquanto tá tranquilo. De resto, nós temos de tudo, né, pessoal? Uma das coisas que eu não me lembro, acho que a gente colocou aqui a oficina de ferramenta, né? Colocou sim. Então, tem bastante produção aqui de oficina de ferramenta e tudo mais. Vou colocar livre de sustentabilidade aqui pra diminuir o consumo de pedra e de madeira. Acho que isso vale a pena. Não me engano, tem um aqui também. Então, vou economizar, ok? Vamos fazer mais comércio. Vou vender um monte de couro aqui. Eu continuo fazendo as mesmas vendas, vendendo mais couro e tal. Justamente pra juntar uma grana aqui. Pra gente, inclusive, ampliar esses caras, tá? A gente tá pesquisando tijolo. O tijolo vai ser importante pra nós. Finalmente, nós estamos começando a produzir aqui também porço de argila. Isso aqui vai nos habilitar a construir algumas coisas. Inclusive, vamos ver se a gente pega um olaria aqui, pessoal. Roubando caçador. Cocomelo. Roubar. Roube igual a população do jogador-alvo. Usa a prefeitura. Será que dá? Vamos tentar. Escritório de imigração. Porto comercial. Fundição de ferro. Cara, fundição de ferro é uma parada que eu vou precisar. Eu já vou pegar esse aqui, então. Eu acabei não tendo, né? Eu tenho carta coringa. Ok? Carta coringa, com certeza. Vale a pena, né? Quinzão. Vale muito a pena ter isso aí. Oficina de ferramenta. Tá ok. Daqui só isso aqui mesmo. Mais uma carta coringa. Mais outra carta coringa. Comprar madeira não preciso. Outra mina de ferro também não preciso. Ok. Oficina de imóveis a gente já tem. Cervejaria, poço de argila. Aqui, oleiro. Esse cara aqui que eu queria. Perfeito. Ok. Mais uma carta coringa. E... Tá ótimo, certo? Certo. Perfeito. Ok. Então vamos lá. Eu quero exatamente esse cara aqui que eu queria. Vamos botar ele aqui do lado. Aqui já é um lugar barulhento, né? A gente já bota esse cara pra trabalhar aqui também. O oleiro. O oleiro ele vai justamente consumir aqui a argila que a gente tá produzindo. Pra produzir algum material aí pra gente. Então, ótimo. Muito bom. E tem uma galera doente aqui. Mas tem medicamento dessa vez, né? Ah! Uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu acabei parando o queimador de carvão aqui. A gente não precisa mais, visto que nós estamos tirando carvão aqui da mina, né? Inclusive não tem trabalhador na mina. A gente tá sem trabalhador? Pior que tá. O pior é que falta trabalhador, galera. O pior é que falta trabalhador. Hum... Tá. Vamos que vamos aqui. Galera, eu acabei usando a minha coisa de roubo, tá? Foi sem querer. Vamos usar na prefeitura aqui justamente pra gente roubar isso aqui. Eu peguei 74 desses caras. E 80% a menos de efetividade nas unidades militares, ok? Antes que você me roubou, serão queimados no buraco. Tamo junto. O cara não gostou mesmo, né? O cara tem 4 unidades aqui. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Essas unidades aí poderiam me dar problemas. Inclusive ele deve me odiar, né? Ele vê você como ameaça. Se roubou de novo. É menos trem só. Ah, tá de boa. Você nos deu presente. Na verdade ele gostou, né? Do presente. Será que dá pra... Promotor de guerra. Esse cara é promotor de guerra, então o relacionamento cai. Tá, entendi. Vamos lá. Vamos continuar dando presente pra essa galera aqui. A gente tem um monte de tranqueiras aqui. Eu vou utilizar essa tranqueira justamente pra presentear essa galera. Vamos presentear essa galera aqui com... Deixa eu pensar, pessoal. Com arroz, talvez. Laranja, medicamento. Medicamento não. Medicamento é muito caro. Couro não é uma ideia. É, vamos com carne de caça. A gente tem muita carne. Consigo aumentar isso aqui. Vamos dar 300 carnes pra esse cara. Pronto. Pum. Ok. É isso, cara. Então o cara já gostou. A gente já vem aqui em diplomacia. Propõe uma aliança. Aceitou minha aliança. É nóis. Pronto. Não sei exatamente o que a aliança faz, pra ser muito sincero. Mas agora tem essa parte de aliança. Ah, casar filha ou filho. Ah, tem um esquema de casamento agora. Ah, gostei disso aqui. Custa milão. Tá. Vou tentar fazer isso. Arroz de tecnologia. A gente teria o ferreiro aqui. Forja de ferramentas a partir de barras de ferro e de madeira. Muito interessante. Isso aqui é o forte. Isso aqui é o ponto para pesquisa que isso aqui faz. Ah, não. Alfaiate. Isso aqui é pra habilitar o alfaiate. Vamos com o ferreiro, né? Eu meio que gosto da ideia do ferreiro. Temos a parte de tijolo também. Vamos comprar isso aqui. Não tenho grana. Tudo bem, né? A gente tem a carta coringa. Então, com o coringa aqui, a gente consegue fazer... Cara, eu vou até fazer isso aqui. Ah, eu teria que... Deixa pra lá. Eu tenho que gastar dinheiro do mesmo jeito. A gente não tem dinheiro. Então, é isso. Contagem de animais selvagens tem diminuído aqui, né? A gente imaginou que isso eventualmente ia acontecer. Daqui a pouco a gente tem que dar um jeito nisso aí também. Como é que tá a questão de ervas? Por enquanto a gente não tem erva, né? Ficar de olho nisso aqui também. Ok. Pessoal, tô achando que eu vou colocar uma função de ferro exatamente aqui, ó. O problema é que eu... Ah, obrigado. Tamo junto. Me deu o senhão ali. O problema é que eu estou jogando fora aqui, região de fertilidade, né? Exatamente. Mas cabe. Dá pra fazer. Dá pra fazer sim. Eu acho que vale a pena, pra ser muito sincero, tá? Vamos colocar essa função de ferro aqui. A gente já tem tudo pra fazer ferro. Temos... Na verdade, cadê? Ferramenta de pedra. Cadê meu... What? Why? Bastante arroz. Por que que... O que que eu não tenho? What? Vou gastar a pedra aqui. Pra fazer justamente isso aqui mais rápido. Ok. Vamos comprar um pouquinho de medicamento. Pra variar. Vendendo couro. E daí dez medicamentos, por favor. Troca isso aí. Eu não quero ficar sem. Tá me chamando a atenção, galera? Que eu não tenho ferro. De alguma forma, eu não tenho ferro. Ah. Eu tenho a mina de ferro aqui. Ela tem produzido. Eu tenho carvão, mas não ferro. Isso aqui é ferramenta. Bem interessante. Gostaria de conservar recursos aqui de qualquer forma, tá? A necessidade de trabalho aqui não é das melhores. Mas é isso. Vamos que vamos. Tá, pessoal. Eu já entendi o que aconteceu, tá? Falta... O que aconteceu? Stormheim roubou 530 de você? Uou! Uou! 530? Para combater rombo. Treine algumas unidades militares. Cada unidade militar diminui eficaz do roubo do inimigo em 20%. Uau! Você fez uma armadilha de roubo. Durou um ano. Qualquer um que tenha a gente roubar, antes da armadilha expirar, será punido. Ok. Cara, 530! Uau! Ele roubou toda a minha grana. Filho da mãe. Ok, né? Vamos ter que dar um jeito nisso. Vamos fazer dinheiro aqui agora, né, galera? Vamos precisar fazer dinheiro. Vou continuar vendendo couro, porque couro realmente a gente não usa pra nada por enquanto. Vou continuar vendendo... Vendendo aquilo ali pra fazer couro. E daqui a pouco a gente vai tentar treinar algumas unidades também, né? O problema é que pra treinar unidades, salvo engano, é mil reais. Mil doletas. E custa 10 de manutenção. Manutenção, na verdade, é bem barata. Só que eu não tenho grana suficiente pra fazer isso. Tipo de militar e preço da carta é de 500. Ok. A gente vai fazer algum treinamento aqui de alguma unidade. Uia, galera! Casa nível 4 já! Uou! Isso aqui deve render uma bela grana, né? 23 de receita e 9.3 de ciência. Preciso de um tipo de luxo nível 2 pra aumentar de nível. Luxo nível 2 tem um monte de tranqueira que a gente pode tentar conseguir, né? Mas só de termos aqui mobília e termos saquê, a casa já evoluiu de nível. Muito interessante. Beleza, galera! Vamo lá! Então, nós temos a oficina de função aqui. Que eventualmente vai começar a fazer as nossas barras de ferro. Isso aqui é maravilhoso. E agora, eu realmente gostaria de usar a minha carta aqui para pegar uma... Cadê? Deixa eu achar ela. Ela é bem cara. Não é um negócio de tijolo. Eu quero... Não é uma mina de ferro também. Cadê, galera? Deixa eu achar. Ah, não! Eu estou fazendo ferreiro ainda. Damn it! Então, na verdade, eu poderia pegar tijolos aqui. Que tijolos vão ser importantes pra gente. Vou colocar aqui do lado dessa... É, eu meio que gosto dessa ideia... Da ideia de colocar eles aqui, tá? Vamos colocar os nossos tijolos. Não era o tijolo que eu queria fazer agora. Era justamente ferreiro. Mas ferreiro a gente ainda tá pesquisando, tá, pessoal? Vamos fazer os tijolos aqui, porque os tijolos vai dar pra evoluir um monte de tranqueira. E aí, o que vale a pena. Pessoal, o tempo jogando esse jogo aqui, assim, sinceramente, voa, tá? Eu vou precisar encerrar. Vamos encerrar esse episódio. E no próximo episódio, inclusive, eu tenho que colocar mais coisas aqui. Tá com livre sustentabilidade. Eu preciso de produtividade com você também. Você não tá dando conta. Eu preciso fazer outra oficina de ferramenta, provavelmente. Enfim. Depois a gente vê isso aí. Eu queria fazer com o ferreiro. O ferreiro ainda tá um pouco distante. I don't know. Vamos pensar um pouquinho. Chegou algumas ferramentas de pedra. Então, menos mal. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Eu acho... Eu sinceramente diria que nós estamos indo muito bem. Obrigado, né? Nós somos... O maior lugar do mundo. O maior lugar do mundo. Ok. Meio que gosto da ideia. Então, eu acho que a gente tá indo devidamente bem aqui. Mas, com um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Arca. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.